Ok, ou vocês são muito atraentes aqui na Rainha de Fogo e é por isso que não confio em vocês, mas para alguns de vocês havia outra mulher eu vejo que vai haver um encontro, uma date, um encontro em que esta pessoa não vai querer a decisão vai ser, eu quero-te a ti, eu estou positivo que isto vai dar certo por causa desta conversa Olá, torcinho do Aquário, bem-vindos à vossa leitura para Fevereiro de 2024 Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Aquário e muitos parabéns a todos os meus Aquarianos, Aquarianas aqui no canal muitos parabéns e espero que tenham um ótimo novo ano para vocês Retorno do Sol no vosso signo, espero que seja maravilhoso para todos vocês Vamos ver então o que está a vir a nível geral, o que precisam de saber a nível geral e se quiserem a leitura de amor está na descrição abaixo do vídeo o link onde podem assistir, tornando-se membros do canal também sempre recebem as leituras mais rápido de amor, vai sempre, é sempre a primeira por isso inscrevam-se e também se quiserem uma leitura só para a vossa energia tem a minha loja Etsy que é uma leitura de texto ou o meu website que é uma leitura por vídeo vídeo gravado assim como este só para vocês e para a vossa pessoa no amor, se é isso que querem ou perguntas só para vocês carreira, amor, tem tudo no meu website podem escolher várias leituras Ok, Aquário, vamos então Aquário Ok, o jardim comunidade, cultura e trabalho em equipe Ok, aqui as pessoas à vossa volta são importantes para vocês este mês a vossa com a cultura, a comunidade alguns de vocês é até é mesmo quem está ao vosso redor que faz aqui cria esta alegria cria esta transformação até na vossa vida ajudam vejo aqui ajuda para vocês a vossa as pessoas ao vosso redor vão-vos ajudar ou vocês têm algum tipo de comunidade se estão no YouTube também ou nas redes sociais vão-se sentir apoiados com as estrelas esperança, otimismo e inspiração é o que vai trazer ok, é o que vai trazer e para alguns de vocês trazem isso a estas pessoas esta inspiração este otimismo não sei se está um pouco escuro está um pouco escuro às vezes fica muito claro outras vezes fica muito escuro é isso otimismo esperança se precisarem de apoio é isso que vão ter inspiração destas pessoas desta é vejo ajuda 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 aqui e sorte ok vão-se sentir que estão a ter a prosperidade felicidade por terem este apoio e a esperança aqui de vocês conseguirem serem mais felizes até eu estou a sentir para alguns de vocês que têm andado tristes Aquário e há aqui um momento de este 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 fevereiro vai-vos trazer felicidade olha a energia de alguém que está a agir de uma maneira o cavaleiro pode ser uma pessoa que vocês querem que haja ou vocês vão agir em frente em direção à vossa prosperidade ou à vossa felicidade aqui porque ainda há esperança ainda há esperança aqui serem otimistas que vai tudo correr bem ok porque se estão à espera deste cavaleiro onde receberem aqui algo porque está uma chegada de alguém alguma chegada de uma energia ok uma energia que vai-vos fazer agir que vai-vos dar inspiração que vai-vos de novo pôr no caminho desta felicidade desta prosperidade aqui e é e alguns de vocês é alguns de vocês estão a fazer uma mudança uma mudança de vida uma mudança de casa também pode ser a comunidade pode ser o sítio em que vão morar vai ser diferente a chegada de alguém também pode mudar a vossa vida pode ser a nível de relacionamento vocês receberem ou vocês irem atrás de quem e daquilo que vos faz feliz ok aquário fevereiro 2024 olha aqui a transformação em viagem alguns de vocês vão viajar vai haver aqui uma viagem importante que traz mudança há mudanças na vossa vida é importante esta transformação aqui para vocês evento ou alguém viaja para vos ver ou vocês estão a viajar há aqui uma esperança até a nível de com esta viagem pode ser literalmente alguém viajar ou vocês a viajarem e o ciclo de transformação acontece esta mudança de sítio esta mudança ou estas férias trazem e marcam um novo início para vocês ou e não não é literalmente viajar aqui pode ser vocês fecharem esta porta completamente e olharem para a frente com otimismo e terem reagirem agirem saírem daquilo que vos está a pôr triste saírem daquilo do sítio ou da situação que vos traz esta tristeza ok algo criativo um evento criativo está revertido por isso para alguns de vocês este novo ciclo pode fazer com que vocês tenham que agir de uma maneira criativa têm que arranjar hobbies para alguns de vocês arranjarem hobbies ou até tornarem um hobby em algum tipo de negócio vosso ok a criatividade pode estar a faltar de momento mas eu vejo que é só falta de para alguns de vocês estão no lugar errado no sítio errado com as pessoas erradas precisam mesmo de mudar de ar aqui mudar de ar faz fazerem uma viagem estão a ver alguns de vocês podem estar a lidar com o cinto escorpião aquário uau um evento aqui um milestone estão a ver de vitória criatividade que pode ter corrido mal para alguns no passado houve aqui alguma coisa que correu mal para vocês ou conheceram alguém aqui num num concerto num sítio onde arte música ou se vocês estão nessa área das artes ou querem fazer algo nessa área está a dizer aqui que vão conseguir celebrar isto é celebração ok apoio das pessoas podem não ter tido e vocês ficaram nessa 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 mentalidade de vítima porque as pessoas não estavam a apoiar estavam num sítio errado com as pessoas erradas as pessoas não vos apoiaram aqui ok não fiquem acorrentados a essa porque a vossa vitória está a chegar não fiquem na mentalidade de vítima ninguém me ajuda ninguém faz isso têm que fazer pensar com otimismo o novo início está revertido ok está a espera que vocês iniciem algo aqui novo e saiam desacorrentem-se destas pessoas desacorrentem-se porque há pessoas que podem estar a celebrar de momento ou podem estar-se a casar ou podem alguns de vocês estão a ver isto até pode ser o vosso aniversário no vosso aniversário decidirem viajar mas eu sinto que há aqui a mudança interior também que está a acontecer dentro de vocês que vai fazer com que vocês atraiam novas pessoas e pessoas que vão levar vocês a um outro nível e um nível mais positivo ok um nível mais positivo alguns vocês vão conhecer alguém nesta viagem ou vão conhecer neste evento um evento de criativo de arte de música só que o novo início ainda está revertido aqui é porque vocês não estão a acreditar neste sucesso não estão a vossa consciência não está a dar graças aquilo que tem ok e também não estão com a consciência de sucesso que vão conseguir têm que ser positivos este mês e vão ter e vão ter o apoio que precisam para só que vocês estão a sabotar isto é auto-sabotagem não importa aquilo eu sei que é difícil às vezes mudar as circunstâncias com tanta gente contra ou situações contra obstáculos ok só que é importante que vocês fiquem com com esperança com esperança pelo menos com esperança que as coisas mudam e que hajam dessa forma para mudar alguma da vossa situação até nem só irem se não podem apanhar um avião ir a outro sítio outro país apanhem um comboio vão vão a algum sítio novo está a dizer que vocês precisam de mudança na vossa vida cinco de fogo revertido com o sol o novo início um ciclo de novo início revertido o que eu sinto é que está a vos avisar também para não abrirem a porta de novo a quem vos atraiçoou para fazerem conexões novas isto sejam amigos amantes ou pessoas que erraram com vocês colegas de trabalho seja lá quem for não abram a porta de novo a essas pessoas não deixem com que essas pessoas de novo tenham o poder de estar perto de vocês para vos fazer a mesma coisa porque é o que está aqui é o page de ouro revertido se deixam esta situação de novo ou esta pessoa de novo entrar na vossa vida eu sinto que vai vai-vos dar o mínimo de novo o mínimo ok está a dizer para terem coragem a começar algo novo algo prático serem mais práticos também fazerem é agir fazer começarem começarem a fazer qualificar a transformação para aquário em fevereiro pode ser alguém que está a dizer que está que mudou ok mas a transformação vai ser em vocês mesmo rainha de fogo a vossa motivação vai voltar essa esperança vai voltar esse poder vai voltar de vocês mudarem a vossa vida essa motivação de novo determinação até alguns vocês estão a mudar o vosso look o vosso cabelo todo mundo aqui está surpreso de como vocês estão a mudar a transformarem-se cabelo maneira de vestir este evento criativo revertido porque a criatividade está a voltar ok eu vejo que tem aqui a energia do 4 de espadas alguém que precisava de tempo rei de copas cansa escorpião peixe se vocês apaixonaram-se ou se vocês tiveram aqui uma situação que não deu certo tiveram-se que emocionalmente recuperar deem esse tempo a vocês para se recuperar emocionalmente ok porque eu sinto que necessitam de tempo para se curarem o 3 de copas 9 de fogo revertido e o 8 de ouro há aqui uma colaboração que não deu certo uma colaboração que não deu certo também vejo fofoca à volta da da vossa situação com esta pessoa a nível a nível romântico mas mais importante aqui há aqui alguém que está-lhe a gostar estar longe de vocês ok energia estagnada aqui alguém que não foi completamente honesto com vocês ok touro virgem capricórnio qual é este evento aqui aquário a justiça revertida alguns de vocês estiveram aqui divorciaram-se ou se separaram-se estão-se a separar de alguém ou alguém está-se a separar a justiça está revertida para este para vocês alcançarem a nível geral para vocês alcançarem aqui esta vitória as coisas têm que ser equilibradas primeiro porque há aqui algo cármico há aqui algo também em vocês que não está em equilíbrio podem estar a lidar com o signo de libra esta mentalidade de vítima pode estar a pôr vocês nesta energia de falta de equilibrarem-se e de se alinharem a este propósito vosso a nível de carreira ou se é de se foi alguém que vocês tiveram que separar é porque esta pessoa era um cármico ok isto foi uma lição cármica o evento aqui para alguns de vocês este evento é por isso que está aqui a mentalidade de vítima ainda não é algo que vocês sentem que é justo mas tem que ser desta maneira porque 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 é uma lição ok e ah não está aqui está aqui a roda da fortuna revertida o quatro de ouro e uma grande decepção ainda e dor com esta roda da fortuna é o que eu estou a dizer esta situação não está a mudar para melhor porque não é supostamente não faz parte mais da vossa vida esta situação tem que ser tem que ser liberada mas eu vejo aqui um evento que é uma situação dolorosa porque estava destinada a ter que ser desta maneira para vos ensinar algo mas vocês têm também que fazer algo saírem disto saírem desta situação dolorosa com a vossa decisão é importante para que balancem aqui a balança de novo a vosso favor porque não está a vosso favor porque vocês ainda não conseguiram fazer a decisão certa aqui e saírem desta consciência é tudo está tudo na vossa mente está tudo na vossa consciência de não estarem a ver a ver o que pode ser este novo início que pode ser melhor ok quando vocês tirarem-se desacorrentarem-se dessa crença que até de deixarem esta situação magoar mais vocês esta pessoa esta situação quando vocês deixarem de esta situação ter esse controle sobre vocês vocês realmente vão mesmo começar o melhor ciclo na vossa vida daqui para a frente ok estou a ver câncer pode ser assim de leão câncer libra aquário este apoio e conexões é o cavaleiro o cavaleiro não o rei de espadas revertido havia aqui alguém que vos mentiu que foi frio com vocês ou se vocês tiveram este tipo de reação não foram honestos com alguém obviamente há aqui falta de apoio mas o que eu sinto é que podem ter tido aqui alguém até a pôr as pessoas contra vocês as pessoas à vossa volta contra vocês com as mentiras que disse de vocês que falou de vocês e eu sinto que não vale a pena vocês estarem a voltar atrás e falarem mais com com estas pessoas ou com esta pessoa que vos que vos atraiçoou que vos magoou mentalidade de vítima clarificar aquário a carta da morte consciência de aqui até alguém que pode estar a fazer de vítima a vocês se não são vocês acorrentados esta mentalidade a esta pessoa a querer se fazer de vítima até às pessoas aos outros ok tem aqui este fim que para alguns de vocês é por isso que estão assim este fim está a acontecer esta transformação está a acontecer dentro de vocês e a nível emocional está a ser doloroso de largar esta vida antiga este ciclo antigo esta pessoa esta vida completamente para alguns de vocês até esta mentalidade a consciência que vocês têm tido a maneira de pensar está tudo a mudar à vossa volta para alguns de vocês está tudo a mudar à vossa volta aquário alguns de vocês podem estar a lidar com o signo escorpião um sagitário também e outro aquário eu não disse que há esperança no futuro só que vocês têm que embarcar andar para a frente com a vossa vida e com esperança e com positividade porque vão achar essa cura mentalmente vão se curar vão há aqui em vez de estarem a pensar naquilo que perderam ok alguns de vocês vão se desprender e esta pessoa vai chorar pelo leite derramado aqui de não ter mais vocês mas há uma consciência aqui de vocês até sentem-se culpados porque esta pessoa fez com que vocês sentissem assim que o problema são vocês que o problema foi foi vosso não é o problema mas não equilíbrio de novo está revertido e o ás de copas esta situação não podia não podia continuar ou até para alguns de vocês começar começar porque um de vocês não podia dar este novo início porque havia algo que não estava certo havia era uma situação errada fazerem estavam a fazer de uma maneira errada que não tinha uma fundação sólida para construírem aqui alguém que se sentiu fraco aqui alguém que se sentiu alguém que podia estar a controlar com fazer algum tipo de magia de amor ok até até sexual aqui magia sexual para vos pôr e não com desejo desta pessoa para vocês sempre caírem nesta nesta situação voltarem para esta situação a sacerdócia é o rei de fogo pode ser aqui alguém que estava à procura de um bom tempo com vocês de paixão com vocês temos aqui peixe leão novamente e a força revertida vocês ficaram fracos esta pessoa o jeito de o jeito de de vos seduzir vos enfraquece aqui mas vos enfraquece espiritualmente também e é por isso que este ciclo de novo início não tem não está ainda vocês conseguirem começar na vossa vida completamente nova carreira um novo trabalho porque porque estão focados naquilo que não deu certo no trabalho anterior alguns de vocês estão focados na carreira anterior no trabalho anterior e está a dizer aqui que há algo melhor para vocês há um novo trabalho há uma nova há uma nova direção melhor e positiva para vocês onde traz mais sucesso até por isso alguns de vocês estão a pensar mudar de carreira também e vai ser com uma viagem aqui talvez noutro sítio noutra cidade noutro país filha alguns de vocês há aqui uma tem uma filha ou a questão envolve uma filha para alguns de vocês é uma filha que já é adulta nova carreira pode ser ela a mudar-se por causa de trabalho oh gravidez alguém engravidar aqui vocês ou até uma filha vossa mas alguém pode ter uma menina aqui engravidar de uma menina se não uma nova carreira pode ser este novo ciclo pode ser uma gravidez e para alguns vocês se perderam uma gravidez e não é difícil é difícil mas isto vai ser uma situação em que vocês vão conseguir ultrapassar obviamente com o tempo casamento casamento tinha que ser talvez primeiro vocês casarem vocês estarem estáveis e terem esta esta gravidez nova carreira eu sinto que muitos de vocês vão podem estar a ver isto a acontecer nas vidas das outras pessoas mas estejam cientes que para muitos de vocês isto este casamento esta gravidez ainda vai acontecer alguns de vocês não é gravidez mas o casamento ou acharem aqui se não é um casamento é um negócio que vocês vão dar à luz vão abrir um negócio o casamento aqui pode ser contrato de negócio nova carreira até novo e para alguns vocês vão ter um trabalho e vão ter o vosso próprio negócio também pode ser um negócio pequeno outros de vocês aqui uma gravidez uma menina casamento no futuro ok já está aqui o casamento talentos para começarem a praticar serem mais confiantes em vocês mesmo se é isso que querem casar ter filhos há aqui uma energia de vocês terem que praticar praticar ok está tudo ok vai tudo correr bem de uma maneira positiva para quem está nesta energia de começar agora um casamento ou um relacionamento ou um novo trabalho ou uma nova carreira vai estar tudo bem e há aqui algum medo também à volta de uma gravidez ou à volta da vossa filha estar grávida ou à volta de um casamento acontecer aqui mas está a dizer para vocês relaxarem que vai tudo correr bem seja na vossa vida ou na vida desta pessoa agora o que eu sinto com esta energia das fadas é vocês estão a mudar o vosso look e se vocês têm que deixar alguém ou algo para trás porque alguém pode ser casado alguém pode estar grávida se não são vocês se é outro alguém as bênçãos vão chegar a vocês mais tarde depois e podem sejam práticos e continuem comecem comecem a serem a praticar esta autoconfiança que isto pode acontecer a vocês na vossa vida e primeiramente alguns de vocês um foco vai ser na vossa carreira e vai ser bastante positivo voltarem de novo essa energia de estarem motivados ok alguma coisa aqui que vos dá um empurrão aqui uma alegria uma alegria que acontece na vossa vida que vai definitivamente vos dar essa mudar a vossa energia serem mais positivos ok e está a dizer para não se preocuparem com este novo início na vossa vida ou na vida de alguém à vossa volta ok aquário que vai vai correr tudo bem é as dúvidas a confusão vai acabar sabedoria espiritualidade e a ver aqui alguns de vocês vão o livro é a educação verdades e fazerem uma pesquisa na espiritualidade ok alguns de vocês estão a aprender sobre espiritualidade estão a ganhar sabedoria estudarem alguns de vocês podem se tornar professores professoras só que esta esta confusão que tem a vir tem sido mais porque as nuvens aqui estas nuvens vão passar lealdade apoio e amizades ok é o apoio que vai vai retornar à vossa volta ok a lealdade servia dúvidas está a dizer para não se preocuparem ok não terem dúvida vocês vão descobrir aquilo que realmente o apoio que tem e quem é leal na vossa vida quem realmente se havia confusão à volta de alguém de alguma situação vocês vão ver vai ser tudo revelado a vocês ok e e não estão-se a libertar dessa desse tipo de controlo porque alguém vos queria de alguma forma também controlar para com que vocês ficassem nessa confusão até isto pode ter sido feitiços para vos pôr nessa confusão ou manipulação ok desta pessoa deste rei de fogo para vos manter intimamente aqui na intimidade com ele ou ela ok rei rainha de fogo é não percam mais tempo é o que eu estou a ver sigam em frente tá bom aquário espero que ajude tudo de bom para vocês fiquem bem tá tchau tchau ok ou vocês são muito atraentes aqui a rainha de fogo é por isso que não confio em vocês mas para alguns de vocês havia outra mulher eu vejo que vai haver um encontro uma date um 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 encontro em que esta pessoa não vai querer a decisão vai ser é eu quero eu quero te a ti eu estou positivo que isto vai dar certo por causa desta conversa por causa de